O Agenciamentos Contemporâneos é uma iniciativa do Laboratório de Filosofia, Ciências Humanas e Outros Sistemas de Pensamento, que conta com a parceria do Programa de Pós-Graduação Profissional em Filosofia, Núcleo Montes Claros e o apoio da coordenação didática do curso de Filosofia da Unimundo. O Agenciamentos Contemporâneos procura abrir espaço para que pesquisadores, vinculados à academia ou não, possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas. Boa noite, boa noite a todas, boa noite a todos. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês em mais um encontro do nosso canal Agenciamentos Contemporâneos, canal vinculado ao grupo de pesquisa em Filosofia, Ciências Humanas e Outros Sistemas de Pensamento da Universidade Estadual de Montes Claros e que conta também com a parceria do Mestrado Profissional em Filosofia Núcleo Montes, conta também com a parceria do curso, da coordenação didática do curso de Filosofia aqui também na nossa universidade. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pela divulgação do nosso canal, convidamos a todos e todas se inscreverem, divulgar os nossos encontros, enfim, tem sido uma experiência muito bacana, né, esse canal em todos os sentidos, experiência afetiva, experiência cultural, experiência do pensamento e nós contamos com vocês para que esse canal possa crescer cada vez mais. Bem, hoje receberemos, para continuar essa trajetória bacana do canal, receberemos o camarada Tiago, a quem nós agradecemos demais a presença, a generosidade por ter aceitado trocar uma ideia com a gente aqui hoje. Tiago, muitíssimo obrigado, tá? Seja muito bem-vindo, a casa é sua, sinta-se mesmo à vontade, pedi para você se apresentar, falar um pouco da sua trajetória mesmo, enquanto professor, pesquisador, enfim, e depois sinta-se à vontade para falar sobre esse tema que você nos sugeriu, dois dos autores mais potentes, importantes que nós temos para estudar e ler e entender um pouco da vida, da realidade, da cultura, enfim, sinta-se à vontade, camarada. Opa, boa noite, Alex, agradecido, viu, pelo convite, é um prazer conhecer você aí, ainda que à distância, e estar aqui no canal, agenciamentos, né? Eu quero agradecer também, saudar o Luiz Manuel Lopes, que foi quem fez essa mediação do nosso encontro e que é uma figura incrível, uma grande pessoa, um grande professor professor e pensador, né? Que eu tive a felicidade de conhecer no Cariri, né? Eu sou, então, me apresentando, meu nome é Tiago Florencio, eu sou professor vinculado ao Departamento de História da Federal, da Universidade, desculpa, Regional do Cariri, sou vinculado também ao mestrado em Prof. História da URCA, Universidade Regional do Cariri, do mestrado acadêmico do Programa de Pós-Graduação de Letras, né? Da URCA também. Eu lidero um grupo de pesquisa, Alex, chamado NEDESA, Núcleo de Estudos de Descolonização do Saber, e, enfim, um grupo de pesquisa que existe já há dois anos e, enfim, tem por propósito, pensar, trazer essas reflexões dos pensadores ligadas aos estudos sobre situação colonial, questões decoloniais, pós-coloniais, contra-coloniais, enfim, trazer essas referências aí desses pensadores para jogo, né? Para as nossas, fertilizar nossos pensamentos e as nossas ações aqui desde o Cariri, né? E é isso. E hoje, enfim, eu fiz essa proposta, né? De trazer o Fanon e o Glissant, que são dois autores chaves aí para o nosso... nas minhas pesquisas, né? Na construção do meu pensamento, mas eu compreendo que são autores e chaves também para o nosso momento contemporâneo, né? Para as reflexões sobre identidade, sobre reflexões sobre raça também, e sobre situação colonial, colonialidade. E aí o título que eu dei para o nosso encontro de hoje é esse Fanon e Glissant, Identidade, Raça e Colonialidade. A ideia é a gente apresentar um pouco, assim, essas aproximações de Fanon e Glissant nessa perspectiva dessas noções aí, dessas categorias, identidade, raça e colonialidade. Só também uma... O Glissant, o autor que eu, enfim, desde o meu doutorado, que foi em literatura, eu venho trabalhando com ele, mas que eu me aproximei, que eu mergulhei de forma mais efetiva no Glissant quando eu traduzi o livro dele, né? Pela editora Bazar do Tempo, o Discurso Antiliano, que vai sair agora em 2022, né? Acabou de sair o Poética da Relação, então é um investimento aí da Bazar do Tempo em traduzir o Glissant aqui para o Brasil, e aí eu fiz a tradução do Discurso Antiliano, e aí, nesse mergulho, né? Eu já vinha há algum tempo, né? O Fanon é o meu... é o meu... é o meu guru, né? É uma... não sei nem como nomear, assim, é uma espécie de pai, meu pai de santo, é o meu orientador, e aí o Glissant tem se tornado, assim, um... uma... um agente junto com o Fanon, é... depois desse mergulho da tradução, eu fiquei ainda mais fascinado, né? Pelo Glissant, e é isso, esse nosso papo hoje vai ser nesse sentido aí. É... não sei se eu já começo, Alex, já compartilhando aqui, a tela, ou se a gente vai conversando aí... Como você preferir, se quiser, eu já vou... vou tentar... Maravilha. Já vou tentar jogar aqui na... Ótimo, eu quero saudar... Vou tentar jogar na tela, pera aqui. É, que saudar aqui o... as pessoas que estão assistindo, principalmente os meus estudantes aí, que eu... Eu... é... terça-noite eu tenho uma turma de... da disciplina de História Africana e Afro-Brasileira, História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, Departamento de História da URQ, eles estão aqui, quero saudá-los, saudá-las... Agradecer a presença. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Coloca o texto aí pra gente, pra você e... pode ir... isso, pode ir jogando de acordo com o que você for falando e tudo isso, tá bom? Perfeito. Tá vendo aí, Dionitinho? Dá pra ver a minha tela? Não entrou aqui ainda não, deixa eu ver. Ah, tá. Isso. Quando... quando for, você me avisa, tá? Porque eu não tô vendo mais você. Foi, né? Opa. Pode ir, Alex? Bom, não tô te ouvindo mais. Ah, perdão. Você tá conseguindo ver a tela? Tô, tô vendo. Não, a tua tela não, mas eu... Não, a tela com identidade, raça, colonialidade... Sim, sim. Beleza. Muda aí pro segundo, é isso. Tá bom. Então, pode... pode seguir. Maravilha. Então, gente, é... Como eu disse, a discussão aí que eu preparei, uma coisa breve, assim, panorâmica, né? Na verdade, uma apresentação mais pra gente pensar essa relação, né? Usando aqui uma noção importante do Glissant, a noção de relação entre Fanon e Glissant, as aproximações e também distanciamentos entre um e outro, né? A ideia é fazer uma conversa nesse sentido, a partir dessas categorias aqui de identidade, raça e colonialidade, tá? Então, eu... Eu quero começar só apontando brevemente, pra quem não conhece, né? Qual é a aproximação mais evidente entre o Fanon e Glissant? É o fato de ambos serem martinicanos, né? São ali dessa ilha caribenha, que é atualmente um departamento ultramarino da França, né? E que é um lugar de eminentes pensadores e escritores afro-caribenhos, né? Dentre eles, o Emé César, que, digamos, é uma referência de ambos, né? Fanon e Glissant tem no Emé César uma espécie de referência para a construção do pensamento deles e da própria formação deles, né? Enquanto sujeitos, né? Enquanto pensadores, né? Então, o Emé César, quando ele retorna da França para a Martinica, depois de ter, enfim, de ter agenciado aí, junto ao Leopoldo Cédar Senghorre, ao León Damas e outros pensadores ali em Paris, isso que eles chamaram de negritude, né? Esse movimento. Então, depois disso, em 1939, com o avanço do nazifascismo, né? E a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o César volta, regressa para a Martinica, e ele começa a dar aula nesse liceu, show, não sei como é que pronuncia, show-chair, que está aqui, né? Que fica em Forte-de-France, existe até hoje, que é um liceu super tradicional, uma escola super tradicional, e que ali ele se torna, então, professor do Fanon, né? O Fanon é aluno do César, e o Glissant chega a ser estudante aí também nesse liceu, mas não chega a conhecer o Fanon nessa época. Eles têm uma... o Fanon Lasse em 1925 e o Glissant em 1928. Eles têm três anos de diferença aí, né? Mas, enfim, ambos, Fanon e Glissant, têm essa formação aí numa escola tradicional, né? Super tradicional da Martinica, que, digamos, é um modelo, uma escola modelo, uma escola, de certa forma, de elite, e que, enfim, embora eles não sejam necessariamente nem o Fanon ou o Glissant de uma elite caribenha, de uma elite martinicana, mas eles são, de certa forma, eles têm uma projeção enquanto bons alunos, bons estudantes, né? Então, conseguem acessar essa escola. É importante salientar aqui que tanto o Fanon quanto o Glissant são negros, né? São pensadores negros, afro-caribenhos, né? E que pensam a partir desse lugar, né? Enfim, eles vão... Têm essa formação nessa escola tradicional, que é uma escola que projeta esse modelo de francofonia, essa ideia de uma cultura superior francesa, né? Ou seja, eles ingressam nesse sistema de uma pedagogia do colonizador, como eu coloco aqui, né? E o Césaire foi professor nessa escola, professor de língua moderna, de francês, né? E traz para eles essa referência da negritude, né? E, enfim, eles têm essa formação, embora seja uma formação pedagógica do colonizador, embora seja, enfim, um modelo pedagógico que traz essa perspectiva de que os ancestrais de Fanon e Glissant seriam os gauleses, né? Seriam os franceses, ou seja, um modelo totalmente eurocêntrico, né? Embora seja esse modelo eurocêntrico, eles tiveram referência do Emé Césaire, né? Esse grande poeta da negritude, né? Esse grande pensador da negritude. E aí isso marca definitivamente a formação, tanto de Fanon quanto de Glissant. Eles se engajam, inclusive, politicamente, o Césaire vai se candidatar a prefeito de Forte-de-France, a capital da Martinique, e eles se engajam nessa candidatura. E o Césaire, então, em 1946, ou 45, não sei mais, enfim, ele se torna prefeito de Forte-de-France. E acontece uma situação muito peculiar, né? Que é essa situação da departamentalização, né? Que ocorre em 1946, que é uma situação política que vai acontecer com as colônias francesas no Caribe, né? Que é o quê? Essas ilhas deixam de ser essas colônias, deixam de ser colônias, em 1946, para se tornarem departamentos ultramarinhos, né? Isso vai ter uma série de consequências, né? Não era o desejo da maioria, principalmente do Glissant, do Fanon, eles não eram a favor da departamentalização, eles queriam a independência, né? No entanto, o Césaire acaba sendo um dos responsáveis, né? principais responsáveis por essa situação política da departamentalização. O que significa o quê na prática? Embora a Martinique deixe de ser colônia, ela se torna um Estado ultramarino, um departamento ultramarino da França, ou seja, acaba cedendo a um avanço político da França de integralizar ainda mais a Martinique à cultura francesa, né? E aí isso vai ter consequências muito drásticas e vai representar, de certa forma, não uma ruptura radical, né? Mas, enfim, tanto o Fanon quanto o Glissant vão criticar o Césaire por conta dessa postura política dele de ser favorável à departamentalização, né? E, nesse sentido, tanto o Fanon, o François Fanon, quanto o Eduard Glissant vão começar a buscar um outro caminho de pensamento, de ação política que vai se afastando, aos poucos, dessa referência da negritude, né? Embora eles sempre tenham se colocado como herdeiros da negritude, eles vão apontando outros caminhos, né? O Fanon por um lado e o Glissant por outro, né? Mas, de todo modo, assim, essas categorias aí, identidade, raça e situação colonial, atravessam o pensamento tanto do François Fanon quanto do Eduard Glissant, né? Ou seja, ambos, e a começar por Fanon, né? Quando o Fanon publica, em 1952, Pele Negra e Máscaras Brancas, ele está... É um clássico, né? Junto com Os Condenados da Terra, que ele publica dez anos depois, são os carros-chefes, assim, as duas publicações fundamentais do Fanon, e que, em ambos os livros, ele está refletindo, pensando sobre as questões coloniais, né? E no livro Pele Negra e Máscaras Brancas, ele traz essa referência central, assim, para os estudos coloniais, né? No sentido de que a construção da raça, né? A racialização dos sujeitos, o fenômeno da racialização ou da invenção da raça, segundo Fanon, seria, decorreria da experiência colonial, né? E do avanço das colonizações, né? A partir do século XVI. E essa experiência da racialização fruto do avanço colonial teria construído os modelos de aprisionamento das identidades, né? Ou seja, modelos de aprisionamento das identidades em identidades fixas, né? Uma perspectiva de pensar as identidades a partir de categorias fixas, né? E o Frans Fanon, ele vai, de certa forma, ele vai desconstruir essas categorias, né? Ele vai trazer essa perspectiva de que a experiência colonial vai se fundamentar na ideia de raça, que, por sua vez, vai criar parâmetros de pensar a identidade a partir de categorias essencialistas e de categorias fixas, né? E aí, em cima disso, em cima desse pensamento, né? O Fanon, ele vai trazer essa ideia de alienação colonial, ou seja, de que os colonizados, aqueles que sofreram as experiências de racialização, negros, indígenas, indianos, enfim, argelinos, árabes, né? Todos aqueles que sofreram processos de colonização sofreram também essa violência, tanto uma violência do ponto de vista econômico, de serem despossuídos de seus bens, de suas terras, mas também um tipo de violência psíquica, né? Que o Fanon vai chamar de alienação colonial, que seria um diálogo evidente também com o marxismo, né? A ideia de alienação, mas um diálogo com uma... Enfim, com uma corrente dos estudos de psiquiatria, que ele era psiquiatra, a formação dele foi em psiquiatria, né? Do François Fanon. Enfim, ele está aqui pensando no Pele Negra, Máscaras Brancas, como que essa... Essa ideia é como que a identidade, o aprisionamento do colonizado numa identidade racial acaba fazendo com que esse sujeito sofra um quadro de alienação psíquica, né? Que ele vai chamar de alienação colonial, né? Uma alienação que é fruto dessas relações coloniais, dessa violência colonial. O Glissant, por sua vez, também um leitor de Fanon, né? O Glissant, ele começa a escrever depois do Fanon, ele é um leitor, um grande leitor de Fanon, como eu vou mostrar para vocês mais adiante. Ele cita o Fanon em diversos escritos dele. O Glissant também, ele... Quando ele escreve o Discurso Antiliano, que é um grande livro dele, né? que ele publica em 1981, no Discurso Antiliano, a epígrafe do livro é uma citação do Fanon, né? Que eu vou mostrar daqui a pouco. E o Glissant também está, de certa forma, ele pega o bastão dessa discussão do Francisco Fanon sobre alienação colonial e desenvolve essa noção de alienação colonial, trazendo a ideia de despossessão, né? O Glissant, no Discurso Antiliano, ele vai falar muito em despossessão, ou seja, os martinicanos... E o Glissant, ele está falando fundamentalmente a partir da Martinica, tá? Ele vai dizer que os martinicanos sofreram um quadro agudo, né? Ao longo dos processos de colonização, um quadro agudo de despossessão, né? Uma despossessão física, uma despossessão material, uma despossessão de suas famílias, né? De despossessão de suas línguas originais, né? A partir da experiência traumática, da experiência do abismo da escravidão, né? Do abismo do tráfico atlântico. Esses africanos e também os indígenas, os nativos indígenas, vão sofrer essa, por conta da violência colonial, um quadro agudo de despossessão, não apenas de suas terras, de suas famílias, de suas línguas, de sua cultura material, mas também de suas psiquês, né? De seus sonhos, né? De seus seres, né? De suas pessoas, né? Então, esse conceito, essa noção de despossessão, ela se aproxima muito do que o Fanon traz como a partir da ideia de alienação colonial, né? Então, é isso. São autores que se aproximam muito nesse sentido. São duas grandes referências para os estudos pós-coloniais, os estudos culturais, ou os chamados estudos decoloniais. Tanto o Fanon quanto o Glissant se tornam grandes referências nesse campo de pensamento e de pesquisa. E a grande questão deles é justamente como quebrar esse quadro de alienação colonial, né? Como, ou, segundo o Glissant, como quebrar esse quadro de despossessão dos sujeitos racializados e colonizados, né? Ou, também, para usar uma outra categoria, como quebrar esse quadro de pulsão mimética, que tanto o Fanon quanto o Glissant falam disso, né? O que seria a pulsão mimética? Essa é o que o Fanon traz no título do livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Essa necessidade do negro numa sociedade colonial para existir, né? Para ser aceito numa sociedade colonial padronizada pelas referências brancas, né? Para ele ser aceito, ele tem que vestir as máscaras brancas, ou seja, ele tem que imitar o branco de modo que esse branco narcisicamente, esse branco narcísico, esse branco que constrói as normas de existência dessa sociedade colonial, ele só vai aceitar o negro quando o negro repetir, digamos, os seus padrões dessa branquitude, né? Então, ambos os autores, o Fanon e o Glissant, estão aí nesse lugar muito parecido, né? Então, são essas aproximações que eu vejo deles, né? Posso seguir, Alex? Está de boa aí? Tranquilo? Está dando para me ouvir bem? Tudo certo? Tranquilo, camarada. Está ótimo, está ótimo. Maravilha. Aí, agora, eu vou, então, trazer aqui algumas referências mais diretas, assim, do Eduard Glissant, né? O François Fanon e o Eduard Glissant se conheceram pessoalmente, se conheceram na França, né? No Congresso, no Congresso dos Artistas e Escritores Negros, que aconteceu na França, e ele se... Eu não tenho... Eu não sei se o Fanon chegou a ler o Glissant, né? Mas, com certeza, o Glissant lê o Fanon e o Glissant, inclusive, cita... E eu fiz aqui uma... Enfim, uma... Eu recolhi aqui alguns trechos nos escritos do Glissant onde que ele cita o Fanon, né? E aí, para começar, para vocês terem uma noção da importância do Fanon no pensamento do Eduard Glissant, ele cita o Fanon na epígrafe do livro Discurso Antiliano, né? De 1981. Então, está ali, bem logo no início, você abre o Discurso Antiliano, está ali uma citação do Pele Negra, Máscaras Brancas, do François Fanon, que é essa citação aqui que eu traduzi aqui, ó. O inventário do real é uma tarefa colossal. Nós coletamos e comentamos fatos, mas a cada linha escrita, a cada proposição enunciada, experimentamos uma impressão de inacabamento. Então, esse foi um trecho do Pele Negra, Máscaras Brancas, que o Glissant escolheu para abrir o livro dele, Discurso Antiliano, e que eu acho muito interessante, que aí eu vou a seguir trazer uma outra aproximação que eu vejo entre o Glissant e o Fanon, que está nessa perspectiva da ideia do inacabamento, né? Porque ambos os autores, tanto o Fanon quanto o Glissant, eles estão pensando a ideia de identidade a partir dessa perspectiva do inacabamento, né? A identidade é sempre uma construção inacabada, que não se fixa, impossível de se fixar. Se existe essência na identidade, essa essência é nesse lugar do inacabamento, né? Então, ambos os autores estão pensando a identidade a partir desse lugar, né? Ou seja, o Fanon, quando ele vai pensar no Pele Negra, Máscaras Brancas, principalmente no capítulo 5, com a experiência vivida do negro, que é o capítulo central do livro Pele Negra, Máscaras Brancas, ele está pensando o sujeito, né? Trazendo uma reflexão sobre a construção de subjetividade, né? Produção de subjetividade do sujeito negro, né? E qual é a especificidade, qual é a singularidade de ser negro numa sociedade colonial, né? E aí ele vai justamente num diálogo com o existencialismo do Sartreano, né? E da Simone de Beauvoir também. Ele está aqui dialogando com o existencialismo nessa perspectiva de que a existência do sujeito é necessário que o sujeito se afirme, construa uma margem de liberdade para a sua para a sua construção enquanto sujeito e também para a sua construção enquanto comunidade, né? E que justamente o Fanon traz essa perspectiva para refletir sobre o sujeito negro numa sociedade colonial que justamente o que acontece com o sujeito negro na sociedade colonial ou os colonizados em geral, não apenas os negros, né? Como ele vai depois amplificar essa noção no livro de 1962 que é Os Condenados da Terra, né? Enfim, os colonizados ou os negros numa sociedade colonial eles são emparedados, né? Vou usar aqui uma noção do nosso poeta Cruz e Souza, né? Que fala do emparedamento do negro, né? São emparedados por esse padrão branco que aliena esse sujeito, né? E que justamente o que o negro ou o que o colonizado precisa fazer numa sociedade colonial é justamente encontrar uma margem de manobra para se reinventar enquanto sujeito, né? Para desconstruir essas identidades que foram fixadas pelo colonizador, né? de categorizá-lo apenas nessa caixinha do sujeito negro, né? E aí quais são as margens de manobra para a libertação ou para a desalienação do negro numa sociedade colonial em que ele se tornou estrangeiro de si mesmo, né? Porque alienação é isso é quando você se torna estrangeiro de si mesmo, né? E a colonização a partir da racialização e da estereotipização desses corpos categorizados como outros, né? A partir da ideia de raça eles acabam sendo emparedados, né? E sendo reduzidos a categorias e emparedamentos que acabam fazendo com que eles se tornem estrangeiros de si próprios, né? E aí é isso o Fanon está aqui dizendo a identidade é uma categoria que não pode ser fixada que deve ser pensada sempre a partir dessa margem de liberdade de reinvenção, né? É preciso quebrar essas paredes e como quebrar essas paredes, né? Essa é a grande pergunta do Fanon e aí ele vai pensar isso numa perspectiva mais digamos de uma reflexão em termos de subjetividade do negro no livro Pele Negra Máscaras Brancas e no livro Os Condenados da Terra ele vai pensar isso numa perspectiva mais da libertação nacional, né? Da libertação colonial ou da libertação como da descolonização porque o Frantz Fanon a partir de meados dos anos 50 ele vai viver na Argélia justamente no momento chave de descolonização das guerras de independência argelinas, né? A partir de 1956 e ele vai fazer parte desse movimento, né? Ele vai ingressar na... Ele vai... O Fanon ele tem essa particularidade de ser um homem de ação, né? Ele vai pegar nas armas, né? E vai lutar junto à FLN ao Front de Libertação Nacional ele vai lutar e vai inclusive romper relações com o governo francês, né? E vai se tornar inclusive um perseguido político na França porque justamente ele se alinha aos movimentos de libertação dos países africanos, né? Os movimentos de descolonização e depois da descolonização da Argélia ele vai começar se torna um embaixador da FLN e vai começar a se... a se alinhar aos movimentos de panafricanistas, né? No Congo enfim e vai... vai ser esse homem de ação de não apenas pensar a libertação do negro a libertação colonial a libertação nacional mas de fundamentalmente pensar como que o sujeito se liberta do emparedamento do emparedamento colonial, né? Que é um emparedamento cultural emparedamento material econômico político e também o emparedamento psíquico, né? E é isso essa é a grande questão do Fanon como se desalienar, né? A cura a cura identitária do negro não se encontra nessa perspectiva de uma ideia de identidade fixa de uma identidade essencializada e sim na perspectiva de criar um movimento de se libertar, né? E aí, nesse sentido, o François Fanon ele é um pensador radical no sentido que ele está engajado, né? No combate de libertação de libertação psíquica, né? Mas também de libertação nacional, né? Então, ele vai trazer uma série de reflexões sobre como pensar a identidade nacional desses povos que estão se libertando porque para se libertar, né? Para conseguir descolonizar, né? Para conseguir expulsar o colonizador é necessário criar uma identidade nacional, né? Uma identidade mais ampla mas que essa identidade mais ampla nacional não pode se fixar ela é necessária no primeiro momento mas ela não pode se essencializar depois de findada a independência, né? Então, ele é um pensador que está o tempo todo desafiando essa perspectiva do devir identitário, né? Da quebra dos estereótipos das identidades fixas, né? E da mesma forma ou não seria da mesma forma mas num sentido há uma aproximação que a gente pode fazer do Glissant nessa perspectiva, né? De que o Glissant também pensa a identidade não como não como uma questão essencializada ou como uma questão de uma raiz única e fixa, né? E sim nessa nessa imagem do Rizoma, né? O Glissant é um leitor de Deleuze e Gattari e ele na verdade ele está ele está ele está amplificando essa perspectiva rizomática de como de Deleuze e Gattari para outras né? Para outras margens para outras noções, né? Então ele vai ele vai esmiuçar essa essa ideia do Rizoma, né? trazendo uma série de noções sobre como pensar a identidade desde a Martinica desde da situação colonial martinicana de um corpo negro de um sujeito negro e enfim ele vai trazer uma série de categorias como o pensamento do arquipélago e a noção de relação enfim que não que não cabe aqui a gente aprofundar né? Essas noções mas o que eu acho que é importante é isso é tanto assim como Fanon Glissant ele está desconstruindo essas categorias essencialistas né? Sobre identidade sobre raça é compreendendo que raça é uma construção colonial é que encerra os sujeitos empareda os sujeitos em categorias é em estereótipos né? Que são muito violentos para a construção desses sujeitos racializados né? E aí a grande questão do Glissant é essa né? Como ser si mesmo sem fechar-se ao outro e como abrir-se ao outro sem perder-se a si mesmo? Uma pergunta que ele traz na introdução do discurso antiliano que é uma pergunta chave muito é uma pergunta que importante ser reverberada né? todos nós né? Como ser si mesmo sem se fechar ao outro e ao mesmo tempo como como se abrir ao outro sem se perder a si mesmo né? Então ele está o tempo todo operando o Glissant nessa noção da relação entre eu e outro e como que essa relação pode ser uma relação de fato né? E não uma relação que crie hierarquias e como que essa relação ela pode ser simétrica né? Entre o eu e o outro de modo que o eu e o outro dialoguem de fato sem um encerrar o outro em si próprio e vice-versa né? Então é essa perspectiva que o Glissant está trazendo para o pensamento dele para o pensamento da relação e para o pensamento da da errância ele traz muito a noção de errância a importância né? Ele dialogando com essa perspectiva do rizoma né? que é o que? O rizoma é essa identidade que não está encerrada numa categoria da raiz né? De uma categoria única que cria árvore né? Essa ideia de identidade muito eurocentrada né? Fechada encerrada numa semente que cria uma raiz e que essa raiz cria uma árvore com seus ramos e que todos esses ramos né? Todos esses galhos seriam decorrentes de uma identidade única encerrada nessa raiz né? Nessa semente pro Glissant assim como pro Deleuze Gattari e diversos outros pensadores né? As identidades elas são rizomáticas elas são como a grama né? Que se espalha se espacializa né? Se horizontaliza né? No campo e que você não pode identificar uma uma raiz única né? E é isso como criar essas relações simétricas em que o eu e o outro dialoguem se relacionem de fato quebrando com essa perspectiva da violência colonial né? De um colonizador que quer encerrar o colonizado em seu próprio emparedar o colonizado em suas próprias referências né? Então o Glissant ele também tá querendo buscando digamos soluções para desalienar né? Ou para criar uma o que o que eu chamei aqui né? Como quebrar o quadro de alienação colonial e de despossessão? Essa é a pergunta também do Glissant né? Então ele ele enxerga isso obviamente numa no lugar da da identidade coletiva que a necessidade afirmar uma força da comunidade e que essa comunidade ela não se encerra apenas numa relação de humanos né? Mas também numa relação que transcende o humano que tá também se espairando pela paisagem né? Na relação com o que está ao seu redor em termos de paisagem das forças da natureza e que essas polifonia que é preciso trazer para o campo da relação todas essas vozes né? Essa polifonia de vozes de modo que que nós possamos pensar as identidades e as relações identitárias de uma forma plena né? Não sei se essa é a melhor palavra mas de uma forma mais verdadeira né? E aí ele vai utilizar muito a noção de criolização né? Ou criolidade né? Que ele vai pegar a experiência da enfim do criolo né? Do patuá que é essa língua falada em diversas comunidades caribenhas né? Que é uma mistura das línguas das línguas africanas com o das línguas africanas com as línguas do colonizador né? Dos colonizadores Então é isso como afirmar a identidade coletiva uma coletividade quanto ato de resistência política ao mesmo tempo sem cair numa reprodução de estereótipos de identidades fixas que se encerram né? Num eu que exclui o outro né? O Glissant ele fundamentalmente está trabalhando com essa noção no discurso antiliano que é a noção de despossessão né? Que a história dos martinicanos é uma história de despossessão como eu já disse né? Num diálogo direto com Pele Negra Máscaras Brancas de Franci Fanon essa ideia do Franci Fanon de alienação colonial o Glissant está trazendo nessa perspectiva da despossessão os africanos foram despossuídos de suas culturas materiais imateriais de suas famílias de suas línguas e aí aquilo que o Glissant chama do migrante nu né? O africano é um migrante nu ao contrário do europeu que é um do colonizador que é um migrante que chega com um que chega com toda sua estrutura né? de língua de família de 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 posses né? O africano é um migrante nu no sentido de que ele foi despossuído de tudo né? Chegou aqui nas Américas praticamente nu né? E teve que se reconstituir a partir dessa despossessão né? E aí esse ato do africano do do migrante africano né? do africano escravizado ter que se reconstituir a partir dessa realidade de do abismo né? Da despossessão fez com que o africano criasse mecanismos inventivos de abertura ao outro de uma inventividade é que vai que vai criar é que vai ser fundamental para a criatividade né? Dos negros nas Américas que essa criatividade é o Glissant vai trazer o o exemplo da língua crioula como essa criatividade né? Que pega que emenda é categorias da língua do colonizador e ao mesmo tempo traz as suas línguas originárias e faz uma mescla né? mas é uma é uma mescla que não procura reduzir um e o outro né? É uma mescla que tem um grau de abertura ao outro né? Então essa dimensão inventiva do do migrante nu africano vai criar vai criar grandes invenções como o jazz né? Nos Estados Unidos como o reggae na Jamaica né? Que são que são é uma é uma uma vocalidade né? Uma uma presença expressiva de vocalização que consegue que consegue fusionar diversas culturas e e digamos agenciar inventividades de diversas culturas e criar fenômenos assim é impressionantes como o samba no Brasil por exemplo né? Ou como o coco né? E aí ele fala muito de oralitura né? Ele vai trazer muitas categorias da oralitura dessas fusões dessas culturas que são culturas da oralidade do corpo que vão conseguir fusionar né? Criar inventividades que estão abertas ao inacabamento né? Então esse fenômeno né? É muito importante pro 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 glissã né? Porque justamente é quebrar com alienação colonial quebrar com impulso mimético quebrar com essa despossessão de que forma você quebra com isso né? E aí ele vai usar deixa eu pegar aqui um uma uma aqui quando ele vai falar do crioulo né? Da língua crioulo que ele vai usar muito o glissã vai usar muito o crioulo como uma forma de pensar essa relação né? E aí aqui ele vai usar ele vai trabalhar muito com essa ideia de que o crioulo é uma combinação né? De imprevisíveis né? Então essas essas identidades criolizadas né? que os africanos e os colonizados que sofreram esse processo de violência de alienação de despossessão são eles que são capazes dessa inventividade do imprevisível de criar essas essas inventividades e essas imprevisibilidades né? Vou dar um exemplo né? A gente pode usar vários exemplos né? O coco no nordeste né? o repente né? Essa 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 artimanha né? E essa 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 esse grau de de impulso criativo de você conseguir falar responder na hora né? Nesse nessa nesse diálogo né? Do repente por exemplo ou do próprio rap ou do ou do agora que do né? A garotada tá usando muito o é me fugiu o nome gente é o não é o rap é uma forma de poesia o slam né? Então essa esse lugar de inventividade de imprevisibilidade quem carrega essa força de combinação do imprevisível são os povos da diáspora negra africana né? Porque sofreram essa experiência do abismo é sofreram essa experiência dos migrantes nus que foram despossuídos e que tem que se reinventar né? Aí ao se reinventar eles eles criam um grau de abertura é de inventividades impressionantes e incríveis né? Aí é isso assim é não sei tô falando muito já né? Não sei se Alex a gente vai pensando aqui uma uma eu acho que eu não vou ler esses trechos aqui que são muito longos né? Mas eu acho que eu queria só finalizar Alex falando aqui do de uma diferença central entre o Fanon e o Glissant né? o Fanon ele tá pensando e ele é um cara que pega nas armas que é um homem de ação né? Que vai dizer que a única forma de você quebrar em 1962 com o livro com o livro Os Condenados da Terra o Fanon vai dizer que definitivamente a única forma de quebrar com esse quadro de alienação colonial e de violência colonial é pela própria violência pegando nas armas expulsando o colonizador né? Então ele vai o Fanon ele vai chegar nesse lugar em 1962 ele morre ele morre logo em seguida então ele não vai acompanhar o que decorre depois dessas descolonizações dos países africanos né? Então a gente não não pode ter a honra de acompanhar o pensamento do Fanon do que seria do que ele pensaria depois né? Dessas independências dos países africanos né? Mas de todo modo aí uma diferença central entre o Fanon e o Lissan o Fanon ele pensa que a força do inconsciente coletivo vai desalienar o povo tá na na violência na na numa violência descolonizadora né? tem que pegar esse impulso do inconsciente coletivo e se organizar pegar as armas e expulsar o colonizador esse é o primeiro passo e só a partir daí é que de fato vai haver uma descolonização né? O Lissan ele tá em outro lugar né? O Lissan ele tá no lugar mais de refletir esse esse inconsciente coletivo essa essa força do inconsciente coletivo na linguagem né? nesses exemplos que eu acabei de dar da prioridade da abertura da abertura do negro do africano que sofreu esse processo do abismo da escravidão da abertura para uma imprevisibilidade conseguir construir uma organização inventiva pela linguagem e uma associação de comunidades a partir dessa inventividade dessa força da imprevisibilidade pelo uso da linguagem pelo uso da expressão corporal enfim a identidade negra por esse lugar de arte fórico de uma plasticidade da linguagem em consonância com a corporeidade né? Uma força radical da performance do corpo e da linguagem negra né? O Lissan tá chegando nesse lugar mas é isso eu vou finalizar aqui para a gente conversar e poder trocar um pouco né? falar menos não sei se tem perguntas né? Tem uma série de participações aqui acho que precisa encerrar aqui esse meu encerrar a minha tela né? Sou eu que faço isso? eu tirei aqui Tiago obrigado demais foi muito bacana e eu vou te passar aqui algumas questões que o pessoal que tá aqui nos assistindo eles enviaram o pessoal enviou pra você eu vou te repassando e vou colocando aqui na na tela também pra ficar pra ficar bom pra você acompanhar aqui ver temos aqui o Tiago Pires faz uma questão aqui poderem falar sobre a influência do Fanon em Paulo Freire é eu não tenho grandes estudiosos aí sobre essa relação né? mas é uma influência direta né? o Paulo Freire é um fanoniano assim por excelência eu a pedagogia do oprimido tá muito relacionada aos condenados da terra essa essa perspectiva que o que o Fanon traz da relação entre colonizador e colonizado é e com a dica pro trabalho de como quebrar esse quadro de alienação colonial né? é da relação opressor oprimido que o que o Paulo Freire desenvolve tá muito ligado ao ao Fanon né? é inclusive a experiência do Paulo Freire em África né? em Guiné-Bissau tá lá nas cartas que ele escreve então né? ele traz nesse momento ainda mais é um diálogo com o com o Franci Fanon né? com a Milka Cabral e tal é uma outra questão do Willey é é necessário decolonizar no estado onde o presidente da fundação Palmares ignora a história que registra opressão a universidade precisa ser o ponto de partida para descolonizar ação bacana Willey agradecido aí agradeceu Thiago Paz pela pergunta também é Willey assim não resta dúvida né? hoje em dia nós vivemos o o retorno do oprimido né? do opressor melhor dizendo é do emparedamento do colonizador é e e esse atual presidente da fundação Palmares é um exemplo é é um exemplo quase quase caricato né? do que do que é alienação colonial né? do que é a despossessão agora eu não sei se apenas eu concordo com você né? a descolonização ela está obviamente na universidade mas não sei se é não veria como ponto de partida né? o ponto de partida é são os movimentos sociais né? são são né? é é é é isso que o Glissan chama né? dessa inventividade é como é que é a categoria que ele usa que eu gosto muito é do do desculpa que eu eu tenho uma categoria da do imprevisível né? da imprevisibilidade né? dessa força da linguagem né? dos dos negros né? de uma performance radical preta tem se falado muito disso né? eu acho muito bacana acho que o Glissan se aproxima um pouco né? no som estudioso né? dessa discussão da performance radical preta mas eu vejo quando o Glissan fala dessa força plástica dos povos pretos né? da diáspora negra africana a essa imprevisibilidade na linguagem na linguagem do corpo né? eu vejo um ponto um ponto de partida também pra descolonização né? são vários pontos de partida não apenas a universidade acho que a universidade tem que se abrir pra pra essa escuta né? tem outra questão da da Aldi Benia Machado agradecemos o pessoal que tem participado tá mandando aí as perguntas Tiago na atualidade não seria pensar nos pertencimentos e não identidade? saudável professor Aldi Benia Aldi Benia que é uma uma grande interlocutora aí que a gente tem se conhecido mais nos últimos tempos um grande admirador do pensamento dela podia convidá-la também que seria muito bacana é eu ia falar isso ao vivo aqui gostaria de convidar Aldi Benia pra participar do canal sinta-se convidada você é uma querida tenho visto suas questões em textos em apresentações sinta-se à vontade pra participar do nosso canal tá bom? sinta-se convidada eu concordo né inclusive o Glissant ele vai falar em relação né ele é a bole né a palavra identidade já nem é ele desconstrói né pra pensar a partir dessa noção de relação né que eu acho que se aproxima mais né você tá colocando como pertencimento eu pertencer né tô vendo aqui o outro comentário pertencer né acho muito bacana pensar a partir é isso né inventarmos novas noções né que que dão conta é que dão mais conta dessa relação né é o Thiago como tem como tem sido no seu entendimento a recepção dessas discussões desse campo problemático em sala de aula bom eu enfim eu eu leciono né eu sou no departamento de história disciplina de história africana afro-brasileira é eu trabalho diretamente com esses autores né é trabalhando muito com grada quilomba também é eu acho que cada vez mais é importante não sei se sala se tá falando sala de aula ensino ensino isso sala de aula na sua atividade a recepção em relação dos alunos e das alunas então eu acho que tem um grau quando a gente falando desde aqui da história né sou historiadora sou professor de história eu acho que é muito importante é um grau de abertura do professor pra pra essa pra essa força poética né pra essa força poética da performance preta vamos usar esse essa noção né pra pensar junto a partir desses poetas desses pensadores performers pensadores poetas pensadores músicos também pensadores dos movimentos sociais né eu vi aqui depois depois eu vi tem que saudar também o Givaldo tô vendo aqui o comentário dele bacana saudar a Cristina Lopes e outros que eu tô vendo aqui mas eu vi o Ilay falando dos quilombolas né das comunidades quilombolas pensar a partir desses desses é usar é usar a categoria da Nilma Lino Gomes né desses movimentos sociais educadores então trazer esses pensadores pro centro das reflexões né então é o que eu tenho feito né tanto artistas né quando eu gosto muito da grada porque ela ela é muito ao mesmo tempo que didática a grada quilombra ela também ela traz uma ela traz as suas performances né então eu tenho usado muito uma performance da grada quilombra que é é é Narciso e Eco que é sensacional pra pensar né que a grada é uma fanoniana né então é essa performance dela é sensacional funciona muito bem pra trabalhar né essas categorias essas discussões com os estudantes assim como cinema né eu sou também muito ligado ao cinema e e o filme por exemplo do eu sempre uso o filme Corra né do Jordan Peele é o Get Out como como uma construção de pensamento dessas categorias também né ali o o Jordan Peele tá o tempo todo trabalhando com a questão da questão colonial né da escravidão né ele ele reconstitui no momento presente uma plantation né uma uma plantação né uma plantation colonial e ele traz isso pro momento presente e opera né é é opera muito bem com essa ideia de colonialidade né o que é a colonialidade é a permanência é a permanência dessas é dessa violência colonial no tempo né o digamos em termos de temporalidade o o Brasil colonial acabou né mas em termos de é em termos de de violência colonial continuamos é sofrendo as as violências da colonialidade o racismo é uma delas né então eu trabalho muito com o cinema muito com performance com filme com com movimentos sociais educadores né é trazendo pra pra junto esses esses pensadores né o o Tiago é pra gente já encaminhar aqui nós estamos aí há uma hora quase uma hora e meia conversando fazer só uma pequena não sei se o termo seria provocação né mas foi 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 apresentado aqui de certa maneira uma uma crítica a ideia de identidade a partir do Gliçam e do Fanon Aldi Banner Aldi Banner falou aqui da da ideia de pertencimento e eu presenciei eu gosto de dar uma que eu presenciei e dois exemplos que nós poderíamos problematizar a identidade de pertencimento primeiro eu tava num evento na Bahia na universidade é Lusoaf brasileira né eu tava apresentando um trabalho sobre Lima Barreto um autor que eu gosto muito e alguém levantou na plateia e me questionou porque que eu tava lendo Lima Barreto não não perguntou no sentido de bem ter algum problema que você curtiu no Lima algo que tinha boa atenção mas no sentido de que é pelo que eu entendi você não deveria ler Lima Barreto porque se trata de um autor negro e nesse mesmo evento uma mãe de santo deu uma deu uma conferência só que essa mãe de santo ela era branca de olhos verdes e assim como aconteceu comigo em relação ao Lima Barreto levantaram eu tava na plateia levantaram e perguntaram pra ela ó você pode até ser mãe de santo mas você não é você não possuía você não possui as condições necessárias pra pra ser efetivamente uma mãe de santo isso ficou eu guardei isso no sentido de fazer disso um problema porque nós falávamos aí da porque o que se estava cobrando era a ideia da identidade qual a identidade pra se ler associando quem lia Lima Barreto ao autor a mãe de santo bem enfim a toda tradição e aí eu me lembro que eu gosto muito de uma figura que 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 sempre que entra nessas questões eu gosto de problematizar que é o PRVG entendeu o PRVG europeu branco e que se tornou fatumbi depois que se tornou quase uma vou dizer claro que uma identidade mas se tornou uma referência das mais poderosas não só na vida na experimentação do Cadomblé na defesa na divulgação e por aí vai né uma referência o PRVG e aí eu fico aí sempre que a gente entra nessas questões aqui no canal nesses problemas em sala de aula em eventos eu 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 gosto de levantar essas questões para para usar como referência para discutir essa porque porque o Glissan e o Fanon eles são ótimos para a gente pensar isso para escaparmos dessa 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 identidade tal 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 qual nós somos formados né identidade fixa dura segmentarizada enfim então eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso para a gente é é queria saber o que que você pensa obviamente a partir das suas leituras da sua interpretação e mais ainda da sua experimentação dessa disso que foi falado por exemplo para essa para essa mãe de santo que ela ela não tinha as condições da tradição por exemplo para ela se colocar enquanto mãe de santo bom assim tem várias possibilidades de conversa começando pela mãe de santo eu eu acho o seguinte as religiões de matriz africana no Brasil são religiões que que sofreram muito né um processo de vamos usar essa de perseguição direta né e ainda sofrem ainda sofrem agora houve um retorno avassalador dessas perseguições por conta do dos fanatismos neopentecostais né e quem segurou a barra né os terreiros né ao longo de todo esse processo histórico de 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 violência colonial foram os os povos pretos que estavam encerrados né e lutando e lutando e lutando por isso né pela sobrevivência desses terretes então há um lugar aí necessário de ser lembrado nesse sentido né é no no caso a identidade preta ela 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 ainda sobrevive porque continua havendo racismo né porque continua havendo perseguição e aí nesse sentido é que há esse embate e que há necessidade desse embate né por conta da continuidade do racismo é o o que o que não inviabiliza no meu entender de forma alguma é que uma mãe de santo seja branca né é é até porque o orixá não escolhe cor né o orixá não tem essa de que você o orixá é tem uma a relação não é por por raça né pela convenção da raça né é pelo teori e o que o teori carrega em termos de força de força de força de relação com com o divino né então eu acho totalmente uma mãe de santo ela pode ser preta branca amarela de qualquer cor né é a questão é é a importância de que um terreiro existe e existem vários terreiros né é com pais de santo branco é eu eu acho eu acho eu acho eu acho um problema você você apontar é para uma mãe de santo um pai de santo porque ele é branco apontar é que ele não pode ser pai de santo ou mãe de santo porque quem define isso como eu já disse é o orixá né é mas eu acho que esse pai de santo branco a mãe de santo branca tem que ter uma responsabilidade é de compreensão dessa luta histórica né é de compreensão de que para ela estar ali num terreiro enquanto mãe de santo teve muita luta e quem e quem fez essa luta né foi o povo preto né então eu acho que essa consciência racial é importante né é já que ainda vivemos uma sociedade racista e e que e que é necessário é esse grau de consciência e de e de e de ponderação né e aí isso aí a gente aí incorre na pergunta mas você está essencializando as identidades então é não se trata de essencializar a identidade mas é de é de 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 explanar que continuamos vivendo numa sociedade é que reproduz a violência colonial a partir é da reprodução de critérios essencialistas de uma identidade é racializante que racializa esses corpos e aí infelizmente né os dados continuam né a a mortandade é a alta periculosidade né de você estar num corpo negro é muito maior circulando numa cidade e então é essa discussão né é por aí eu concordo não se trata de essencialismo trata de dados são dados e aí enfim é nesse sentido também que que essa discussão tem que ser trazida né o que não acho que isso não deveria inviabilizar né de você estudar o Lima Barreto ou de uma mãe de santo poder ser branca né eu enxergo por aí né e é curioso né eu eu me lembrei aqui uma das cantoras que mais que eu não consigo vê-la no outro dever que não seja o dever negro não existe essa bobagem de pardo né ela é branca que é a Maria Betânia Maria Betânia não é efetivamente negra vamos pensar vamos pensar negra enquanto é é cara de cor e tal eu a vejo ela é ela é branca mas é toda a potência dela todo o devir dela é negro pensando pensando a partir do Glissant Fanon é e de outros tantos e tantas o o modus de vida dela né de 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 experimentação da vida em vários aspectos ele é absolutamente marcado pela cultura negra pelo modo de vida da cultura negra né então só para ilustrar um pouco mais também agora e aí eu concordo inteiramente com você isso é um fato claro que sim isso é importante é absolutamente relevante agora eu por outro lado eu costumo não é brincar né mas assim na hora que na hora que a borracha vai comer não vai perguntar devir aí entra a representação imediata né ah um negro que tem um devir branco ou um branco que tem um devir negro nada negro não quer saber se é o devir se é negro porrada né pode ser um negro com um devir branco que for um filha da mãe canalha e por aí vai não importa ele ainda vai ser demarcado pela pela cor da pele é eu acho que nesse caso sei lá é questão da responsabilidade né o que que você carrega é sei lá me veio aqui a Bete Carvalho né Bete Carvalho uma mulher branca né que foi uma figura fundamental no mundo do samba né que trouxe pras grandes gravadoras o fundo de quintal né o Zeca Pagodinho trouxe uma galera então assim é é uma mulher branca é mas que que abraçou digamos a responsabilidade sabendo do seu lugar de privilégio abraçou uma responsabilidade de trazer esse povo que é um povo que que pô passava fome né que tava ali né sub né sub aproveitado no sentido de não eram ouvidos né tava muita gente tava mal muito mal né e a Bete Carvalho enfim abraçou digamos aí vai condenar eu não não acho que ela deva ser condenada por ser branca e tá cantando samba né desde o momento em que ela cria esse lugar de consciência racial né é e e e de saber da sua responsabilidade nesse nesse sentido né então eu vejo mais por aí né é acho que é não sei como é que Fanon e Glissant pensariam né né acho que eu tô pensando um pouco a partir de mim e das minhas experiências mas talvez um pouco junto com eles também né porque de fato tem que ser abolida é é é esse quadro de de violência colonial direcionada a corpos específicos que são os corpos racializados esse quadro de alienação colonial é enfim isso tem que ser abolido né e ambos tanto Fanon quanto Glissant estavam de das suas formas específicas distintas procurando justamente trabalhando nessa 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 frequência né são definidos os alvos né cara a sociedade a história vai definindo alvos né o negro a negra a a mulher né a mulher negra os trans os gays engraçado vão definindo alvos corpos sob a forma de alvos e e são direcionados políticas de morte em relação a esses corpos é algo assim é de uma não vou nem dizer é se nós se nós se nós claro tem aí todo um um uma uma posição econômica do capital e tal mas é tem tem pessoas que acabam definindo quase uma ontologia sabe a partir dessas dessas tolices né cara e que acabam definindo a vida das pessoas né é se nós pegarmos do da hora que nós começamos esse nosso encontro até agora quantos negros negras e mulheres e trans e gays foram agredidos no Brasil em coisa de uma hora e meia duas horas quando não mortos né então é é algo é algo assustador cada vez mais e cada vez mais que esses que esses corpos gritam é isso que é muito muito foda cada vez mais que esses corpos gritam por isso que é um jogo difícil mas também eles eles vão se transformando em alvo porque forças vão também se organizando de modo a fazer com que esses corpos é é se silenciem cada vez mais é é uma luta dura né dificílima né cara é é por isso que as políticas de identidade são infelizmente ainda muito importantes porque é isso aí a violência colonial se perpetua é sobre esses corpos né marcados como diferentes racializados é é a continuidade né então não tem como ainda sair disso né querido é muitíssimo obrigado por esse encontro tá foi bacana demais sinta-se já convidado para o ano que vem para uma outra prosa vamos conversar mais é queria agradecer a todas e a todos que estiveram com a gente até agora para divulgar esse pedir para divulgar esse encontro é nós só temos a te agradecer Tiago demais demais da conta eu que agradeço Alex é um prazer te conhecer aí ainda que a distância é saudar aí todas e todos que tiveram aí minha turma de de história aqui estou vendo Daniel Alves Franciele Vitória Antônia saudar aí meus meus alunos estudantes aí também e todo mundo que esteve presente agradecer e vou seguir aí curtindo o agenciamento contemporâneo muito bacana parabéns nós que agradecemos esse canal ele é um trabalho absolutamente coletivo não só na sua organização mas na sua manutenção com as pessoas que já estiveram aqui com o pessoal que se inscreve nós estava olhando aqui nós estamos com trezentas e poucas mil pessoas que já passaram pelo canal chegando aí a quase quase 15 mil inscritos enfim a ideia é e criando também meios de nós conversarmos nos expressarmos e a gente tem uma característica que eu acho essencial sabe o livre pensamento o livre pensamento é nesse espaço aqui esse espaço é nosso para que como lembrando do Deleuze para que pessoas que joguem no mesmo time de um modo ou de outro possam se conhecer mesmo que seja dessa forma melhor do que nada com certeza então muito obrigado sabe de coração e é isso vamos seguir como diz Aldi Bena nos pertencendo cada vez mais né é isso aí valeu Alex falou beijo muito obrigado te amo valeu Alex um abraço a todas e todos tchau tchau tchau